Começa agora, pela TV Alfenas, o programa Terça Especial. E bem no início da edição do programa de hoje, quero fazer a minha referência ao dono do mundo. Sempre, nos programas do Terça Especial, ou no começo ou no final do programa, tenho o prazer de fazer esse grande momento. A minha referência, o meu agradecimento a Ele. Sabe por quê? Porque sem Ele eu não sou nada, 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 nada. Com Ele, eu sou tudo, tudo, tudo. Olhando para o Sol, que foi Ele que criou, olha aí. Obrigado por tudo, Pai Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos momentos lindos que vivi na semana passada. E por aqueles que não estavam na programação, né, da minha vida, o Senhor ficou ao meu lado, me sustentou e eu estou aqui firme como nunca. Obrigado. Eu já vou começar a edição do programa de hoje, mostrando aqui um grande momento que eu gravei no ano 2019. Bem no início do ano 2019. Com a dona Selma. A dona Selma, assim que eu mostrar, você vai ter o conhecimento de quem estou falando. A dona Selma, durante muitos anos, muitos e muitos anos, realizou no bairro do Pinheirinho o dia de São Cosme e São Damião. E no dia de São Cosme e São Damião, que a gente comemora no mês de setembro, eu lembrei muito dela. Demais. Aí eu falei com a repórter Poliana, e conversando com a produção da TV Alphines, façam uma visita à dona Selma. Mas antes de mostrar a reportagem que eles fizeram, eu vou contar então a história dela. Durante muitos anos, ela fez aí esse trabalho aí no bairro do Pinheirinho, né, e ela fez um trabalho que ficou marcado. E para relembrar esse grande momento aí, olha só, olha só no seu vídeo, a visita que eu fiz. Naquela época, eu tinha dentro do programa Terça Especial, a visita do Terça Especial. Vamos presenciar em quatro minutos. Bem no comecinho, vocês vão ter uma visão da dona Selma, olha aí. E a visita do programa Terça Especial de hoje, é aqui na casa da dona Selma Rosa de Oliveira. Ela que mora aqui na rua, Gabriela Costa Santos, número 60, pertinho da igreja de São Francisco de Assis. Dona Selma, é um prazer muito grande. Prazer. Sabe, é um prazer muito grande chegar aqui, conversar com a senhora. Eu que sou um testemunho da sua vida, da sua luta. Ela já faz quase 40 anos que ela faz a festa de São Cosme do Damião. Mas ela tem outras qualidades, outros momentos. Você está feliz? Estou, graças a Deus. A vida sua é uma correria também? É, eu e cor. E cor demais, né? Corre demais. Corre demais. Bom, a senhora mora aqui no bairro Pinheirinha há quanto tempo? Já vai pra 20... quantos anos? 25 anos. Que bom. E a senhora mora mais antes, você morava onde? Corinto, norte de Minas. Ah, quer dizer que a festa você fazia lá em Corinto. Corinto é norte de Minas? Norte de Minas. Já fazia a festa de São Cosme do Damião. Que coisa. Que coisa. E essa festa de São Cosme do Damião, dona Selma, é uma devoção? É uma promessa? Ou é pelo prazer de fazer a festa? É, eu cansei uma graça e tenho o prazer de fazer ela mesmo. É bonito, né? É bonito. Eu gosto de... E o detalhe, a festa dela de São Cosme do Damião, meu Deus. Que festa. Tem de tudo. Já está aparecendo aí no seu vídeo as imagens. Que sempre o nosso repórter, Raul Pichitelli, ele consegue fazer essas matérias muito bonitas aqui com a dona Selma. E é picolé, é tudo quanto há. Tudo. Picolé, lanche, bolo, biscoito, barra. E a senhora ganha tudo? Tudo doação do comércio. Das empresas. A senhora vai... A senhora vai... A senhora vai... Vou nos comércios, as empresas, os barzinhos, tudo. Tudo que é comércio dentro de Alferno, eu vou. E as pessoas... A senhora chegou numa casa comercial. Com o seu jeitão, se ela já está... Já está a dona Selma aí. É, a besteira aí. São Cosme do Damião. É muito... E o pessoal faz isso com prazer, né? É, muita gente. Mas também tem muito não, viu? Claro. A vida que seria do não, sem um sim, sem um sim, sem um não. Tem que ter pra gente aprender a viver. Mas graças a Deus. Se tiver... Nunca faltou nada, mãe. Não. Se tiver dez não, tem cem mil sim. Justa. E os dois, você tem que aceitar. E a pessoa, a mesma coisa. Agradeço, o Damião te abençoa. A mesma coisa. Vai ver que depois que sai, dá aquele arrependimento. Ah, por que que eu não dei? Não é verdade? Agora eu quero saber um pouquinho da sua vida agora. O seu nome é Selma Rosa de Oliveira. Selma Rosa de Oliveira. A senhora tem quantos filhos? Tenho três. Três filhos? Três. A Lisângela mora com a senhora? Mora comigo. Só ela de filha. Os dois filhos moram? Fora. Em Corinto ou não? Não. Um em Belo Horizonte e o outro em São Carlos. São Carlos, o estado de São Paulo, e o outro mora em Belo Horizonte. E a Lisângela mora junto com a senhora? A Lisângela mora comigo. Que coisa boa. Os dois homens moram fora. Que legal. E outra coisa, a senhora saiu de Corinto, a senhora saiu de lá, a senhora nasceu lá, ficou lá o tempo todo? Eu nasci naquela redondeza lá. Norte de Mina, você é grande também, né? Norte de Mina, é. Eu nasci perto de Conselheiro Mata, que é para Rodeador, Vaz da Palma, ali. Aquela região do Norte de Mina mesmo. Que coisa. Outra coisa, uma coisa muito interessante também, que eu gostaria de exaltar da dona Selma, é muito interessante. Quando vai chegando o carnaval, ela está pronta com uma roupa de baiana e com um bruto sorriso. Mostramos aí a visita que realizei com a dona Selma no ano 2019, bem no comecinho do ano 2019. Agora, no mês de setembro, a Poliana Novaes, repórter da TV Alfenas, visitou mais uma vez a dona Selma. E vocês vão ver agora como ela está atualmente, se ela vai continuar fazendo a festa de São Cosme ou não. Enfim, preste atenção. No dia 27 de setembro, é comemorada a festa de dois santos considerados uns dos mais populares em todo o mundo, São Cosme e Damião. Dona Selma, que reside no bairro Pinheirinho, fez a alegria da criançada por mais de 30 anos. E tudo começou por um motivo muito especial. Foi uma graça que eu alcancei. E eu fazia desde pequena. Minha mãe fazia, que almoço, chamava muita criança. E era aquelas mesas muito bonitas, tinha 12 apóstolos. Aí, eu falava, ela falava, quando ela cresceu, ela vai continuar. Aí, eu comecei a trabalhar e, graças a Deus, continuei fazendo. Mas não fazia como minha mãe fazia. Matava porco, comia, era muita carne, açougue ajudava, tudo ajudava. O comércio todo ajudava. E como é hoje, eu também, São Cosme e Damião, graças a Deus. Não posso queixar. Quando falamos no dia de São Cosme e São Damião, lembramos, na hora, da tradição de distribuir doces para as crianças. E a nossa entrevistada recorda com carinho como era feita toda a preparação para a comemoração deste dia. É muito trabalho. Todo mundo sabe o tanto que eu andava dentro da cidade. As portas, eu ia de porta em porta. De tudo que era boteco, bar, firma, empresa. Eu não deixava, eu não passava um na minha cabeça de liso, na ofena. Fiz um trabalho muito bonito, 30 anos. A última festa comemorada no bairro foi no ano de 2018. E reunia crianças da cidade inteira, que esperavam o ano todo para comemorar com muita festa. Dona Selma teve que interromper essa tradição por um tempo, devido a problemas de saúde. E mesmo assim, sua fé continua inabalada. Graças a Deus. Tenho muita fé em Deus. Já me falaram. Nossa, o que você fez para a criança de 30 anos? O que você fez para o São Cosme e Damião? E se eu estar numa situação dessa? Não, ele não tem culpa nenhuma. Ninguém tem culpa, Deus sabe o que faz. Já estava o meu destino, era esse. Minha mãe teve 14 filhos. Infelizmente, quem teve o destino, teve o problema do câncer, foi eu. E tenho fé em Deus, estou curando. Durante todo esse tempo, o que não falta são histórias marcantes de fé e devoção. Mas uma delas, a nossa entrevistada, relembra com muito carinho. Uma senhora estava com a criança, estava com o menino doente, com uma febrão muito alta, e tinha dias já. Então, deu a festa. E eu fui na escola convidar as crianças. E nisso, o menino, eu sei que ele veio na festa, quando era doente e com febre. Eu nem vinha, porque os coleguinhas da escola que avisaram lá em casa, que tinha festinha para as crianças. Então, eu fui, eu não vou chorar, que ele vem todo ano, essa festa é sua. Pede o São Código da minha mãe. Pede ele para mim, benzei para mim. Aí, eu fiz, eu benzo. Eu benzo criança quebrante há muitos anos. Eu benzo, mas não sou de banda, mas eu tiro uma olhada quebrante. Tiro, tem problema de bebida. E desde os meus 40 anos. Aí, deixando de acalmar um pouco o barulho, que eu vou lá na cozinha com ele. E estava com fêmea na hora. Eu benzo, passou, no outro dia subiu, mais nada. Nossa, está brincando, comendo bem, está indo para a escola. Ele perguntou para a mãe, mamãe, que dia que tem mais festa para nós? Em tratamento de um câncer há mais de quatro anos, Dona Selma ainda segue sem condições de fazer a tradicional festa no bairro. Mas, mesmo assim, fez questão de manter o costume de distribuir guloseimas para celebrar a data. Esse ano, serão distribuídos 250 saquinhos de doces para uma creche da cidade. E ela aproveita para deixar uma mensagem especial para os devotos de São Cosme e Damião. E espera voltar em breve com suas festanças. Se você alcançou a graça, seja qual ela for, se você alcançou, pede São Cosme e Damião. Porque eu tenho essa promessa que eu alcancei com três anos de idade, estou com 76 anos. E São Cosme e Damião é o meu protetor. E tenho certeza que quem está me segurando no meu problema de saúde até hoje é ele. Se eu estou vivo esses quatro anos, depois desse câncer que eu tenho, muita pessoa já foi e eu, graças a Deus, estou aqui alto e baixo. Eu tenho fé, que eu faço outra festa ainda. Mostramos aí esse grande momento de gravação do ano 2022, mostrando a dona Selma como está atualmente. E se Deus quiser, no ano 2023, ela estará pronta para realizar a festa de São Cosme e São Damião, na qual as pessoas colaboram tanto. Eu vou torcer por isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar tudo certo no ano 2022. 2023, quer dizer, nós estamos no ano 2022. Está aparecendo aqui o QR Code da TV Alfenas, do texto especial. Você chega o seu celular aí e faça a sua inscrição aqui, certo? Isso, isso. Tá bom, isso. Agora vai aparecer o telefone aqui, o 997-5650-51. Se você não conseguiu, né, que na maioria das vezes o pessoal nem consegue, é só ligar o número aí e dar um oi, que eu vou dar o retorno para você. Eu mesmo, essa semana, vou responder tudo direitinho, certinho? O nosso intervalo aqui é rapidinho e já já eu volto com a sequência do programa. O nosso intervalo aqui é rapidinho e já eu volto com a sequência do programa. O nosso intervalo aqui é rapidinho e já eu volto com a sequência do programa. O nosso intervalo aqui é rapidinho e já eu volto com a sequência do programa.